Oi, beleza? Aqui é a WT Preparações, Vila Guilherme, São Paulo, 011-2305-2208, Maverick do Julho. Fia da mãe, fia da mãe. Tá frio. Bom, blá blá blá. Ele não tá tão frio assim não, ele tá afogado, ó. Ele tá abaixo. Bom, valeu que tá acabando a bateria. Tchau. Vamos trabalhar.